Se o que você precisa nesse momento é deixar a pele mais jovem, sem rugas e clarear aquelas manchas que te envelhecem tanto, então você chegou num lugar certo. Esta é uma fórmula muito eficaz para melhorar a aparência da pele, já que é rica em antioxidantes, vitaminas, minerais e todos os benefícios necessários para estimular os fibroblastos, que são as células que ajudam na firmeza e elasticidade da pele. Essa receita é ideal para quem já está com a pele mais envelhecida, pois quanto mais envelhecida for a pele, mais rápido você verá o resultado. Amigos, confira comigo a forma de preparo, a aplicação e o tempo também que você vai usar esse produto na sua pele, para você ter um efeito espetacular. Não se esqueça amigos de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação, somente através do seu like, é que eu sei que você está gostando dos vídeos do canal e eu vou entender que eu posso continuar postando vídeos como esse. Comente aqui abaixo, me fale o seu nome e o nome da cidade que você mora, para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. Agora amigos, vem comigo para o passo a passo dessa espetacular receita. Vamos usar nessa fórmula o Panthenol. Estou usando a 2%. Gente, o Panthenol, ele é um poderoso hidratante para quem está com a pele ressecada, muito envelhecida. Ele ajuda a estimular o colágeno, deixa a pele muito mais saudável e iluminada. Ajuda também a clarear a pele juntamente com o próximo ingrediente que vamos usar. Vai ser uma colher de café da pomada Panthenol. Vamos usar aqui o óleo de rícino, conhecido também como óleo de mamona. O óleo de rícino vai ajudar a hidratar a pele também, estimular o colágeno, clarear manchas e eliminar linhas finas de expressões. Ideal para quem está com a pele muito madura e quer melhorar a pele rapidamente. Vamos usar uma colher de café. Misture bem. Com a pele já limpa e seca e antes de dormir, espalhe esse produto. Espalhe em toda a área que precisa de tratamento. Pode passar no rosto, colo, pescoço, mãos. Deixe agir por toda noite. No dia seguinte ao acordar, você vai lavar bem o local para eliminar esse produto da pele. E vai repetir somente 3 vezes na semana. E na primeira semana você vai ver uma melhora incrível na sua pele. Uma pele super bonita, iluminada e exuberante. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha no vídeo. Compartilhe com seus amigos para que essa informação chegue a outras pessoas. Deixe seu comentário aqui abaixo também para que eu saiba da sua participação. E se você ainda é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sino. Esse canal tem vídeo de beleza todos os dias para pele, cabelo e outras áreas da beleza. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau!